Oi, alô meus amigos do canal Wellington Campos Futebol Clube, olha o treino da seleção comendo aqui na grande, vamos ver. O que é o treino da seleção? O que é o treino da seleção? O que é o treino da seleção? O treino da seleção? O treino da seleção? Ou seja, o treino da seleção? Obrigado. 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 A movimentação da seleção aqui, o trabalho de um toque. Obrigado. Beleza? Você viu aí, então, algumas imagens do treinamento da seleção que acontece aqui na Granja Covari. Siga meu canal, Wellington Campos Futebol Clube, Wellington Campos TFC. Se inscreva e coloque lá o sininho para te avisar sempre que postarmos novos vídeos. Um abraço, meu ídolo.